Eu tô aqui com o Alex, vou ver se ele sabe lavar as mãos, ó, como é que lavar as mãos? Vamos lá, pega aqui o sabão, aí lava aqui, aí papinha, vamos lá, vamos ver se ele sabe. Tá lavado? Tá lavado. Agora segura aqui, segura aqui pra mim, olha aí, tá jogando? Agora vou lá pra jogar, né? Tá bom. Agora eu vou perguntar, agora filmei eu aqui. Filmei eu aqui. Tá me filmando? Não, filmei eu aqui em minha cabeça, pô. Tá, tá. Tá me filmando? Vocês acham que ele lavou a mão certa? Agora eu vou ensinar como é que lava as mãos. Vai, filma aqui agora. Filma aqui, ó, rapaz, pra cá. Tá filmando? Tá. Vamos lá, ligou a torneira, ó. Ligou a torneira. Pega o sabão. Tá passando na minha mão, tá? Tá. Pega o sabão, ó. Pega o sabão, ó. Até aqui, assim, ó. Até aqui, assim. Pode botar sabão, não tem a pena, não. Não tem a pena, não, ó. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Assim. Ó. Aqui no dedão, ó. Assim, ó. No outro. Ó. Dedo por dedo, ó. Entendeu? Ó. Assim, ó. Assim, ó. Aqui, ó. Digitais, assim, ó. Movimento circular, ó. O outro lado, do mesmo jeito, ó. Entendeu? Entendi. Se puder, coça assim, as mãos assim, ó. Com as unhas assim, pra o sabão entrar pra dentro, ó. Entendeu? Veja aqui. Acompanha, Alex. Acompanha. Tô acompanhando. Você lavou a tua mão, sabe? Se eu reporto, é você. Entendeu? Olha, tá vendo? Lavando as mãos. Entendeu? Eu tô entendendo. Aí, você não pode desligar aqui, assim, não. Porque aqui já tá contaminado, pô. Você tem que fazer assim, ó. Pega o sabão. E lava aqui, ó. Lava aqui, ó. Entendeu? Por quê? Porque aqui você vai pegar por último. Senão, você lava as mãos e desmancha tudo que você fez. Você tá entendendo? Tá entendendo. Peraí. Lava as mãos, ó. Peraí. Depois que você fizer isso, eu esqueci uma coisa, ó. Lava também o rosto. A boca. Filma aqui. Hum. O nariz, ó. Lava o nariz também. Entendeu? Que é o que eu tô entendendo. Entendeu? Lava aqui. Filma aqui, pô. Filma lá. Não é o nariz, né? O nariz. Pode demorar lá, gente. O nariz bem lavado. Entendeu? Os olhos em cima. Entendeu? Aqui já tá lavado, né? Aí pega uma toalha limpa. É? É. Essa aqui tá limpa. Tá limpa, é. Entendeu? Toalha limpa. Se for em banheiro público, Alex. Filma aqui. Se for em banheiro público, o lencinho, aquele papel toalha. Entendeu? Entendi. Aí você fecha a torneira com papel toalha e joga no mato papel toalha. Entendeu? Fica a dica aí. TV Paraú, tamo junto. É. Obrigado. Tamo ria aí.